E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms Galera, a gente parou exatamente aqui no vídeo passado Nosso reino está indo bem, eu acredito, né? Não tem nada ruim por enquanto acontecendo O imperador não nos odeia, a gente tá com a graça lá em cima Vamos fazer trade com o tirano, o Don Joe Porque nós precisamos, tá? Não é uma escolha que eu gostaria de fazer Mas vamos lá, vamos solicitar um pagamentozinho E vamos fazer um trade maneiro com ele Pra gente conseguir dar upgrade nas coisas com mais segurança no próximo turno, né? Agora a gente tá ganhando uma grana E o auxílio imperial vai acabar O auxílio emergencial do imperador vai acabar Seguinte, o Menhu é um passa Eu gostaria de ter o Menhu como aliado do que o Shamok Sendo muito sincero O Menhu, ele tá amarelo pra gente O Shamok é grande Sozerone expansionista, guerreiro vingativo Eu prefiro enfrentar o Shamok Do que enfrentar o Menhu Sendo sincero Porque o Menhu, ele tem a lei de Zurong Ele tem os caras bem fortes do lado dele Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar esses caras aqui Vamos trazer pra cá E no próximo turno, não Mas mais pra frente Vamos ficar um turno aqui, a gente se cura Aí no próximo a gente Tenta invadir as terras do cara aqui E entra em guerra com o Shamok Em auxílio ao Menhu Eu quero ficar aliado do Menhu Embora as selvagens não sejam confiáveis Vamos passar o turno aqui E é isso Não, não vou trocar isso com você não Meu nobre Arco-íris Seu general vê um arco-íris branco E avisa que um arco-íris sem cor É uma perversão e um mau presságio Ih, mano Como é que se vê um arco-íris sem cor, galera? Tecnicamente aquilo que não tem cor Não existe Tipo Tecnicamente não dá Tipo, não dá pra ver um arco-íris sem cor Ou eu posso estar errado, né? Mas arco-íris sem cor não existe, mano Nobre da corte, agente sênior Vamos pegar isso aqui Se eu precisar de você pra lutar Zubui Eu vou ter as habilidades necessárias Estão quase se curando Por completo os caras aqui Eu acho que eu vou enfrentar o Shamoke Por cima mesmo Ao invés de enfrentar o Shamoke Aqui por essa região Aqui por baixo Eu já tenho uma guarnição Bem poderosa aqui Que vai estar aqui De prontidão No próximo turno Então eu posso Vim pra cá Pra cima Mais um turno Caminhando aqui O problema é aqui em cima Agora, galera Olha essa merda aqui O Mateng Tem um exército Todo fodido aqui Esse lugar aqui Não vai dar conta De defender dele Se eu sair Agora eu tô naquela dúvida, né? Aquela dúvida Mortal Comércio Vamos fazer comida aqui Comida é importante Eu acho que é bom esperar Mais um turno aqui, né? Deixa o Mateng vazar Ou eu venho pra cá Pra baixo Eu acho que se eu vier Pra cá Pra baixo Daqui pra cá Eu posso conquistar As terras dele aqui Putz, mas aí ele volta E toma o que é meu aqui É um filho da puta, né? Vamos esperar mais um turno Aqui parado Ou eu venho pra cima dele Eu não consigo chegar nele Não chega Vamos vim cá pra baixo Eu não acho que o Mateng Vai ser ousado De tentar tomar Esse lugar aqui Com essas unidades Todas capengas dele Eu acho que ele não Não consegue Ele não dá conta De derrotar os espadachins Eu vou esperar Que ele não dê conta Se ele não dê conta É ótimo pra mim Tem mais trade pra fazer? Não tem O Menhu Tá tretando ainda ali Daqui a 5 turnos Eu vou ter que fazer algo Por ele Senão o Menhu Vai morrer, cara Eu vou ter que derrotar O Shamok Nesse jogo aqui Vamos lá Vamos passar Vai terminar as obras aqui Opa Melhoria de armaduras O bônus do Imperador Acabou, né Vai ter revolta Iminente Aqui em Chu Por que que vai ter Revolta aqui? Ah População É O que que eu faço Aqui, mano? Deixa eu ver Diminui o imposto Ou isenta Acho que eu vou só Diminuir Eu não vou isentar, não Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Ah Ordem Pública Pronto O foda é a população Que cresce demais Eu vou ter que dar Upgrade aqui Vou precisar de 3 mil Pra dar upgrade aqui Pra população aumentar Olha isso, cara Perda de ordem pública De tanta população Que a gente tem aqui Hum Acho que é bom Diminuir a alíquota, né Cara Diminuir a alíquota É foda, mano Tá tudo no vermelhinho Vamos diminuir um pouco E vamos guardar uma grana Pra fazer prédio de população Agora que eu tô me ligando A gente cresceu tanto, velho Que loucura, né A gente tava, tipo, ultra fraco No começo E agora a gente não para de crescer Vamos pôr esse aqui Trabalho de corveia Isso aqui diminui o tempo De construção das coisas Isso vai nos ajudar no nível Vamos lá Let's go Let's go, man Talvez eu não precise De siege weapons Pra derrotar Os exércitos do Shamok, né Armas de cerco Nem nada Então eu consiga, talvez Derrotá-lo de maneira Fácil E é o que eu tô contando aqui Eu conto que eu consigo Derrotar o desgraçado Fácil O problema é que ele vai O problema é esse Shamok Nossa, mano Que raiva que dá Às vezes Ter que planejar Essas merdas Meu exército principal Tá desse lado Olha isso aqui O Mateng Será que ele vai me atacar? Porra, tu vai me atacar, Mateng Tu vai realmente me atacar Eu acho que ele realmente Vai tentar me atacar Eu vou tentar Eu vou tentar tomar Esse lugar aqui dele Eu não vou ficar Me preocupando com ele, não Sinceramente Nossa, tem um exército Do Império Han aqui Tá, no próximo turno Eu tomo essa cidadezinha Aqui pra mim O Mateng Não vai me encher mais o saco, não Tenho quase certeza Vou melhorar minha graça aqui Ah, não tem como Vai demorar uns turninhos Vamos lá Mateng, não me ataque Pacto de não agressão Com o Hansui Não, vou rejeitar Me atacaram? Olha só Guarda-costas Legal Guarda-costas É um Personagem bom Pra gente ter aqui Vamos lá Aê Beleza Nossa comitiva Vamos lá Vamos tomar A fábrica de seda aqui Vitória acirrada Meu irmão Meu irmão Tá bom Vamos lá Batalha noturna Vamos salvar Vamos Rapidinho Deixa eu ver uma parada aqui A gente tem que aumentar A população do lugar aqui Aqui não Aqui em Shu Né? Nesse lugar aqui Porra Não tenho 3.800 Você tá de Você tá de trollaria Comigo, jogo Porra, jogo Você tá de trollagem, meu Porra, meu Tá de trollagem, meu Tá, vamos vir pra cá Aqui vai levar 2 turnos É, aqui eu já andei o suficiente Eu tenho que fazer o seguinte agora, né Cavalinhos 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 Eu acho que eu vou ter que substituir esses caras aqui Por esses caras aqui, né Se eu Agora não vai rolar, né Olha isso aqui Miasma Será que eu não tenho um general que é Naman Pra liderar a gente nesse lugar aqui? Eu não tenho Eu tenho a filha do Do Don Joa Don Lee Que é uma boa generoa Talvez eu deva Utilizá-la Hum Ou eu Talvez eu traga o Liu Yan Pra cá O velho Ah Eu vou fazer isso, galera Tô aqui pensando Depois dessa batalha aqui Eu vou trazer o velho Eu vou levar o velho pra lá Pra atacar fogo nos selvagens E vou ficar desse lado aqui Com a Don Lee A esposa do personagem Então vamos fazer o seguinte Já vamos Já vamos entrar aqui Fazer a batalha E Batalha noturna E se embora Oh Olha isso aqui É um settlement Bonitinho, né Beleza Eu vou Fazer a jogada Já começa a jogada suja aqui, né Já começa a sujeira aqui Vamos lá Tira isso aqui Já faz um grupo aqui Esses aqui Vão ficar aqui juntos O resto vai vir por aqui Vamos lá O resto vai vir aqui atrás, né As always, né Como sempre Vem pra cá Pronto Grupo 2 Vamos lá Enquanto isso Vocês Do grupo 1 Queimem a torre Com a flecha de fuego Usem as flechitas de fuego Pra queimar a torre Queima tudo 20, 30 50%, 70 Fuego 100 Acabou Queima aqui Agora Olha quanto arqueiro Nessa merda, cara Queima tudo Pronto 10% não Queima logo Nossa, tá queimando A parede inteira Do acampamento A gente vai destruir O lugar que a gente Queria usar Pra pegar a seda Queima porra Toda Queima porra Toda E vem pra cá Pra um canto aqui Que é o que vocês Tem que fazer Vem pra cá Pra frente Com os espadachins Ativa aqui Flecha Com os lanceiros Ataca aqui Essa milícia de sabre E aah Com o cavalo Mata Beleza Já tá dando certo Já Os cavalos A gente não vai nem usar Aqui, mano Não vale a pena, não Até vale Vale a pena Vamos usar Vamos lá pra cima Dos caras ali Vamos caçar Essa milícia de sabre Aqui que tá morrendo Vamos tirar As flechitas de fuego Desses caras Aqui do grupo 1 Deixa do jeito Que tá aqui Eles vão atirar Normal Vamos vir pra cá Putz Os caras Volta, volta, volta Cavalaria Volta, volta Eu acho que Acho que meio que Deu certo já Aqui Não tem Não tem mais O que fazer aqui Já deu tudo certo Já Recua Recua Volta Volta todo mundo Pra cá A gente não quer Exterminar toda A guarnição Até porque Não vale a pena Tem fumaça Aqui no meio Mata Tudo aqui Ae Acabou Ganhamos Capturamos o centro Tacamos fogo No acampamento Inteiro Cara Isso que é O uso Da flecha de fogo É muito roubado Nesse jogo Aqui Ae Pronto Acabou Perdemos um pouco De graça Imperial Infelizmente Vamos lá Eu não queria Perder graça Imperial Por Ficar ocupando Esses lugares Aqui né Esse lugar Tem tanto arqueiro Que só dá pra defender Se tiver alguém Muito forte Junto Só se tiver Alguém Tipo Um general Junto Ó o Gongdu Tá vivo Galera Ah Gongdu Tá vivo Eu não sabia Que esse criminoso Tava Vou acabar Com ele Eu não sabia Que esse bandido Tava vivo Vamos dar upgrade Aqui Na capital Pronto Vai levar 4 turnos Aqui Caramba Eu fui Tapeado né Vamos lá Vamos fazer o seguinte Aqui Tá na hora De papai Voltar Tá na hora Do velho Ser reconvocado E se eu reconvocar O velho Ele morrer Tá Vai Foda-se Reconvoca o velho Tá tudo bem A gente melhora Alíquota Bota no meio Beleza Não vai revoltar Aqui Eu acredito Que não vai E a gente vai Convocar O vovô De novo Aqui Junto do primo Dele Liu Fan É isso Vamos lá Porra Liu Biao Sai fora Nasceu mais um nobre Ae Meus herdeiros Estão nascendo Olha isso Auxilio das forças armadas Do imperador Cara Tô gostando Tô gostando De ser amigo Do imperador Eu tenho amigos Em altos lugares Porra Liu Yan Tu não gosta Do teu primo Não Agora já era Porra O Liu Yan Não gosta do primo Cara O primo dele Liu Fan Ele não gosta Tu recruta Tu recruta O primo Ele fica Meio puto E depois Eu vou recrutar Mais um arqueiro E mais um lanceiro É mano Olha isso Os caras Não Anseia por uma posição Melhor na corte Rivalidade dentro da facção Líder de facção Porra E se eu tirar você Desse cargo E se eu colocar Eu sempre quis tirar o velho E colocar Eu sempre quis tirar o velho E colocar o Outro personagem Não dá pra colocar outro No lugar do velho não Putz Só se ele Só se ele Dispensar do serviço Exilar Não Não posso exilar ele Da minha facção É papai Porra Tá bom Quando o velho morrer Eu tiro ele Como herdeiro Da facção E coloco Outro personagem No lugar O imperador Deu mais Olha aqui mano Mais auxílio pra gente Vamos acabar com os bárbaros No próximo turno GG Vou ficar sem grana Um pouquinho Mas Eu já posso atacar aqui A cidade do Matang Vai ser uma baita de uma luta Vale a pena Inclusive Fazer Olha isso aqui Ele tá fraco Ele não consegue atacar A minha província aqui Esse lugar aqui De cavalo E espadachinha Ele vai apanhar Eu vou Vim pra cá E eu vou esperar um turno Pra marchar É o que eu vou fazer Ou eu já marcho agora E já conquisto aqui agora A batalha vai ser difícil Lanceiro forte Espadachim forte Cara Eu dou conta Vamos fazer um cerco Matar de fome E lutar no campo de batalha É o ideal Vamos lá Derrota corajosa Não Mata de fome Faz o cerco Bonitinho Mata de fome E luta no campo de batalha Tem trade Com mais alguém Pacto de não agressão Com o Sal Sal Que tá ali embaixo Hansui Que tá aqui Eu provavelmente Vou matar o Hansui Eu vou destruir Ele é parceiro Econômico Econômico Do Matang Eu não gosto do Matang Vamos dar mais comida Pro Menhu Ou não precisa Só daqui a dois turnos Menhu ainda é parça Eu só não quero Que ele me ataque Eu não quero morrer Pro Menhu Cara Olha o que o Sal Sal quer Não Peraí Tá bom Vai Bisbilhoteiro é seu Aê Nos atacaram No campo de batalha Eu acho que a gente Dá conta Vamos lá Qual que seria o melhor lugar Pra se defender Da cavalaria inimiga Galera Acho que o melhor lugar É Desse jeito Aqui Com a Com o quadrado Oco Que repele Montaria Aqui Coloca os balestreiros Aqui no meio Protegidos Pelo Os cavalos É Dos É Protegidos Pelos Espadachins Né E coloca Os nossos cavalos No canto Aqui E eu acho Que funciona Vamos lá Esse exército Deles Não possui Um general E É um exército Só de guarnição Tem um cavalo Para um Cacete Mas eu acho Que a gente ganha Ó Maluco Quadrado Oco Eles dão Flechada Nos inimigos Ainda Cara Estratégia de quadrado Ela é tão Ela é tão Útil Que ela foi Usada Na Europa Durante Durante Séculos Vamos esperar Os caras Chegarem Olha como é Que é a formação Mano Lança Embaixo GG Quem tem Formações Como essas Aqui Não precisa Temer Cavalaria Agora A gente tem Que se concentrar Como que a gente Vai usar Nossa Cavalaria De choque Em cima Dos capitães Lanceiros Acho que Eu vou usar Para isso Eu vou Deixar Elas aqui Atrás Para interceptar Os outros Que vierem Flanquear Por aqui Quem vier Vai tomar Flechada Na cara Na real Eu vou atirar No Na milícia De G É melhor atirar Na milícia De G Porque eles Não tem Escudo É melhor É melhor Se livrar Deles Que eles Não tem Escudo Do que Ficar Mirando Em Cavalo E tudo Mais Que eu já Tenho Formação Ante Cavalaria 75 70 Tá morrendo Oh 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 Eu odeio Isso Velho Era só Ficar parado No canto Os caras Não se mexendo Beleza Os inimigos Vão dar Aquela charjada Bolada Na gente Né A gente Vai segurar Aqui Vem aqui Olha os caras Tentando flanquear A gente Os caras Achando que são Inteligentes Recua 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 Guarda lanceiro Recua Do guarda lanceiro Que essas porra É forte Ataca aqui Pelas costas Nossa Essa formação É perfeita Galera Olha isso Cara Pronto Acabou Já Pegamos O cara Pelas costas Aqui Volta Pra cá Volta Os dois Pra cá O general Pra cá Eu caí do cavalo Mano Maldito Liu Zhang Ataca Ataca aqui Ataca aqui Vai tomar uma trombada Vai voar Pronto Pronto Vazou Fizemos ir embora Fizemos ir embora Ó Ó Ó Estratégia Galera Estratégia Vamos mandar embora Aqui Tentaram Charjar aqui Nosso quadrado Deu errado Feio Deu feiamente Errado Pronto Pronto Acabou Esses caras Não vão dar conta De Charjar Quer dizer Nossa Morreu tudo aqui Os caras Não vão dar conta De ganhar da gente Aqui Com esse Char Com esse Char Podre deles Aqui Nossa mano Olha isso Cara Os cavalos Não sobrevivem A formação A melhor formação Do jogo Até agora Anticavalaria Talvez a única Verdadeiramente Anticavalaria É o quadrado É a formação Square Né Que o resto É pra parar É pra parar Só o charge Esse daqui É pra parar É pra destruir O inimigo Mesmo Vamos lá Usar Jarretada Pronto Pronto Deu slow em geral Vai ter aqui Os caras Os capitãs Os capitães De cavalaria Vai morrer tudo GG GG galera GG GG Os cavalos Ficaram inutilizados Por conta Da nossa formação A partida Inteira Eles não conseguiram Lutar contra a gente Ainda tem capitão Acho que é Vamos matar Acho que dá pra matar Os capitães ainda Deixa eu ver aqui Um negócio Capitão Vamos matar Mata o capitão De cavalaria Pra eles não terem Vantagem Na próxima batalha Porra Não tá morrendo nada Só finaliza Ok Vamos lá Nosso Settlement Acho que acabou Né A capital Do Mateng É nossa agora O Mateng Agora não vai ter Mais pra onde fugir A gente tomou A capital dele Os cavalos dele São nossos É tudo nosso Aqui tem revolta Talvez eu deva Acabar com eles Logo logo Né Olha isso cara Manutenção de cavalaria Pra toda facção Diminuiu Cacetada Agora tem que destruir O Hansui Se eu conseguir Destruir o Hansui Eu tô feito O problema É Os inimigos Aqui do lado Tom Joe E tudo mais Vamos lá Aqui tem revolta Não vou poder fazer nada Enquanto isso Cadê o velho Nosso exército Olha o Shamoke Aqui galera Olha o Shamoke Eu sou mais forte que ele Agora que eu tô vendo Aqui meu exército Eu acho que é por causa Eu acho que é por causa dos cavalos Eu tenho quase certeza Os cavalos eles dão essa vantagem Roubada pra gente Milícia de sabre montado Preciso fazer um Vamos lá Vamos pegar uma milícia de sabre montado Pra proteger o exército Esse vai ser um exército defensivo Com arqueiros Com bastante flechada E que vai ter milícia de sabre montado Protegendo Foi maravilhoso Protegendo o nosso flanco Depois eu vou precisar de uns lanceiros melhores Do que esses lanceiros aqui Eu não vou querer usar Essa milícia de G Porque eles não tem Spearwall Muralha de lança Então uma hora eu vou ter que fazer Uma formação Mais inteligente aqui Aqui tem comida Acho que trabalho aqui é mais importante Aqui em Jiangying Pesca Não tem o que fazer Em Hanzong Não tem o que fazer também Deixa eu ver Deixa eu aumentar a renda aqui Na cidade Na capital De novo Vamos lá Coloca a mulher Pra fazer Vamos botar contentamento Pra geral Bota aqui Renda Pronto Acabou Deixa eu ver como é que tá o contentamento Da facção Precisa melhorar isso aqui Anseia por uma posição maior na corte Já já Seguinte As aspirações podem ser utilizadas De novo Dá pra aumentar a renda De todas as fontes Em algum lugar Qual que é o lugar Que mais dá grana aqui Mil oitocentos aqui Jiangying aqui Vamos lá Vamos aumentar a renda De todas as fontes Em Jiangying Pronto Jiangyang Jiangying foi maravilhoso Tá Vamos lá Aqui em Jiangyang Agora Vai ter mais renda De todas as fontes GG Deveria aumentar Em outro lugar Mas aqui tá bom E é o seguinte Vamos voltar pra capacidade Pra gente regenerar mais Regenerar mais vida Dos personagens Não tem muito o que fazer aqui O Shamok Tá com os dias contados Eu não vou utilizar Arma de cerco Contra ele Seria Overwhelming Eu estaria Pisoteando ele Se eu fizesse isso Então é melhor Só utilizar fogo O Menghu Tá ficando sem comida Não No próximo túnel Ele vai ficar Mas ele não tem Muita diplomacia Então a gente não tem escolha Vamos passar Destruir esses Carinhas aqui E ver o que que faz O Matengue Agora quer paz Com a gente Não vale a pena Fazer paz com ele Vale a pena Destruir ele Que isso Que isso Os turbantes Tudo louco Atacando a gente Galera Deixa eu ver aqui Vamos lutar No campo de batalha Que loucura Uma revolta Vamos lá Eu fiz a formação Aqui direitinho Botei os caras aqui Vou usar os cavalos Aqui pra defender Né Os meus Cavalos Aqui por trás E olha isso É um desertão Então tem essa pedra Aqui Protegendo o nosso flanco Aqui Eles não vão conseguir Nos atacar E aqui tem uma cidade Que torna difícil De manobrar Vamos lá Vamos jogar os cavalos Em cima dos inimigos Ah já tem inimigo Meio que vacilando Né Ou não Não Era impressão minha Vamos utilizar Nossa Guarnição de cavalos Aqui pra acabar Com os inimigos Antes deles chegarem Na gente Dá aquela volta Aquela volta Ó Ó Ó os caras Tacando fogo Na cidade Tacando fogo Num lugar Que otário Né Tipo Porra Você pode muito bem Usar isso Depois A gente só Tá sendo atacado Aqui por causa Do Da fraqueza A gente ficou bem Bem fraco Depois da batalha Né Vamos matar Esses inimigos Aqui agora No meio Charjar eles Com a guarnição Não tem problema Porque a gente Preserva Nosso exército Principal Charge aqui Pronto Não tem mais O que Agora é só A gente Charjar aqui Vamos Charjar Todo mundo Aqui no meio Deixar As nossas Unidades Safe Toma Ai Recua Pra cá I don't wanna die Mommy Pronto Dá aquela Charjada Bonita Meu general Precisa de ajuda Porra nenhuma Meu general É foda Cadê A generoa Deles É que precisa De ajuda Vamos duelar Com esse merda Aqui Porque ele é Fraquinho Duelar com ela Ela não rola Porque ela tem Armadura E tudo A gente vai Perder Pra ela Tomara que o Gong Du Não dê trabalho Pra nós Sinceramente O Gong Du Ele parece Que vai dar trabalho Se juntar Se juntar Dois exércitos A gente vai Perder Só aviso Isso Tome Lapada De espadada Na boca Tome Que que você Falou Que que você Falou Toma Que que você Falou Ei cara Me derrubou no chão Só que eu sou burro Eu vou Pra cima Essa mulher Aqui Talvez eu Consiga Derrubá-la Vamos lá Aqui Tá safe Esse é nosso Exército Principal Aqui Não gastamos Nada Aqui Ninguém Perdeu Vida Tá todo Mundo Vivo Aqui Se eu Conseguir Pegar Aquela Mulher Ali Ela morre Aqui É nossa Também Galera Vai morrer Mano Com essa Vareta Aí Tome Lapada Tome Acabou Vitória Liu Zhang Venceu GG Liu Zhang É forte É um bom Herdeiro Eu pensava Que ele não ia ser Um bom Herdeiro Mas o cara Surpreendeu Dá pra pegar Ela ou ela vai Sair Ela vai Sair Fizemos a defesa Bonitinho A guarnição Foi pros ares Eu não queria matar Esse turban Eu vou matar Morre Renda Renda não vai me ajudar Me dar reposição O Gong Du Passou o turno Já né O Mateng Tá morrendo aqui Galera Resta saber Pra onde o Mateng Vai Se ele vai vir Pra cá Ou se ele vai vir Pra cá Nenhum dos lugares Ele consegue dar conta Nem a passagem Nenhum dos lugares Qualquer lugar Que o Mateng Tentar atacar Ele tá fudido Ele morre Vamos lá Vamos recrutar A Esposa aqui Do personagem Pra ela lutar aqui Dá pra recrutar Uns espadachins Muito poderosos Aqui Dá até pra fazer Uma troca Aqui já Deixa eu já Trocar isso aqui Colocar mais um Balestreiro E pegar uma Cavalaria De Esses caras São milícia Pronto Pronto Já pega aqui Agora já pega aqui Um lanceiro a mais E nosso exército Tá Marromeno Bão Marromeno Bão Deixa eu ver Como é que tá O exército Do velho lá Como é que tá A guerra do velho Oxê O chamou Que tá bem aqui Cara Meu Peraí Peraí Isso muda Tudo Cara Isso muda Tudo Eu quero ficar Amigo Do Do Menhu Então talvez eu deva Declarar a guerra Contra o Shamok Rapaz O Shamok Tá do meu lado Olha isso Cara Vamos lá Galera Isso é uma Cara Isso é É benção Tipo Mano Isso é bom demais Vamos lá Vamos acabar com ele Ele tá na Ele tá na marcha Forçada Não vou nem precisar Lutar Adeus Peraí Batalha noturna Não Vamos lá Incontestável Tchau Shamok O Shamok O Shamok tem que ser derrotado Enquanto ele é fraco No começo Senão ele vai anexando As outras tribos E ele vai ficando Extremamente poderoso GG Acabou o Shamok Caralho GG Man Hehe Boy Hehe Vamos vir pra cá Agora Próximo turno A gente toma A cidade dele aqui Caramba Que roubado Mano O Shamok Se fodeu Cara O cara Veio pra Andando no meu Território Eu vou andar Aqui Eu vou Atravessar Aqui Eu sou Pica Ninguém pode Me parar Ninguém No one Can stop Me I'm the Strongest Man In the Entire World Se fodeu Vamos recrutar Uns machadeiros Tem escudo Aqui Tem bastante escudo Na facção Do Gong Do Vamos recrutar Mais um machadeiro Aqui Eu não vou querer Ter espadachins Tão poderosos Nesse exército Aqui não Eu tô satisfeito Com isso aqui A armadura Da minha esposa É poderosinha Bota Esse cara Aqui nela Talvez eu bote Ela pra administrar Algum lugar Ela já tem A parada De evasão Ela é muito forte E esse cara Tá fudido Esse cara Vai vir pra cima Da gente Ele vai apanhar Bom Galera É o seguinte Eu vou encerrar Por aqui Esse vídeo Foi produtivo Pra cacete A gente acabou Com o Matenga Ele não tem terras A gente acabou Com o Shamok O Menhu É nosso parça Vamos lá Deixa eu ver aqui Vamos dar comida Pro Menhu Ah não precisa Só no próximo turno Cara a gente Tá indo muito bem Aqui mano Comércio E casamento Não tem como Guerra Eu não quero entrar Em guerra com o Menhu Quero ficar em paz Com ele E é isso Eu vou encerrar por aqui A gente se vê No próximo gameplay De Total War Three Kingdoms E Fui